Em carta ao Papai Noel, menino pede carne para assar no Natal. Um pedido inusitado do jovem Hector, de 7 anos, repercutiu ao longo desta segunda-feira, 06. Por meio de uma carta, ele fez um pedido de Natal bastante curioso, sobretudo, por se tratar de uma criança, já que solicitou um pedaço de carne para passar a data festiva. A informação é da revista Crescer. Nada de carrinho, videogame ou similares. Diferente do desejo ou, no caso, do pedido de outras crianças na época da Natal, Hector compartilhou com o Papai Noel seu sonho para passar a noite que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. Papai Noel, meu sonho é ganhar uma carne para passar com a minha família, tenho 7 anos, muito obrigado Papai Noel, escreveu o menino em uma carta. Hector fez o pedido do alimento em casa, onde mora com a mãe, o padrasto e mais 3 irmãos. Todos são moradores do município de Arroio Grande, interior do Rio Grande do Sul URS. A gente compra, carne, mas agora é miúdo, ossos, essas coisas mais baratas, contou a mãe em entrevista à revista Crescer. Ela também afirma que nunca passaram necessidade. Foi no último ano que a situação apertou mesmo, disse, referindo-se ao período de pandemia do coronavírus. Hector, que é um apreciador de churrasco, chegou a pedir à mãe se eles poderiam fazer um, no dia 24 de dezembro, mas ouviu que seria difícil em função do preço da carne. Foi então que a criança disse à mãe a sua ideia, já sei vou fazer uma carta para o Papai Noel e ele vai nos ajudar. Ele é muito lindo. Com 7 anos e um coração enorme, revelou a mãe. Hector escreveu a carta, já que aprendeu a escrever sozinho neste ano. No entanto, a mãe esteve ao lado dele para auxiliá-lo. Patrícia diz que alertou o filho que Papai Noel talvez não atendesse o pedido porque o preço da comida estava alto, mas ele disse para ela ficar tranquila, pois o Papai Noel sempre ajudava todo mundo, porque ele era Deus.